Começando a comparação, o Motorola One Fusion Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A80 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o One Fusion Plus tem tela Total Vision de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal pop-up de 16 megapixels. Já na parte da frente do A80, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela. Agora, na parte traseira do One Fusion Plus vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A80 traz a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Fusion Plus foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A80 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o One Fusion Plus tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A80 conta com bateria 3.700 e com armazenamento de 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Fusion Plus são as câmeras com modo noturno, o botão Google Assistente e o alto-falante potente. E os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí Obrigado.